Isso aqui é o rock, ó. Isso aqui é o rock, é o... O rock palestinho aqui, que eu falo é muito aí, que eu vivo dizendo aí. Cada irmã fica meio perturbada assim, quando ele faz cocô no chão aqui, em todo canto. Aí é o rock aqui, ó. Aí tem um violãozinho pequeno ali, que ele tá começando a querer tocar. Certo? É para ser alvinico, entendeu? Mas aí ele vem assim, dessa cor, né? Problema não, né? Não dá pintar. É, manda pintar essa parte aqui de preto, né, né, também, né? Aí, é para não ofender demais, né? Botar só um pouquinho de tinta, né? Ó, fala aí que o pessoal do fez, vai, bota um bom... Feliz Natal, digo, diga, rock. Vai para ali, ó. Feliz Natal, pessoal do Ziamum. Diga, não vou mais aperrear dona Neuba, não. Diga, não vou mais aperrear dona Neuba, não. Diga, o feitosa coado é perigoso, entendeu? Diga, rock. Diga, rock. E diga um abraço aí, Nazarene, do São Paulo, aí, Neylande, Marta, Ilda Feitosa, todo mundo aí. É, o feitosa coado, parece que tem que ter cuidado, entendeu? Tem que ter cuidado, ó. É, tem que ter cuidado, ó. Você parece que não conhece a Barra do Puiú, pô. É preciso ir lá, rapaz, lá na Barra do Puiú. Mas o banho tem sim, macho. Vai ver o resto. Viu? Olha aí o Parmen aí, vai. Assim com a cara como o Parmen é raio, é difícil, entendeu? Ferroberto aí, ó. Os outros são meio bravos, viu? Olha lá. Não...